Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que coisa mais linda essa planta. É o clorofito, é uma planta ornamental nativa da África do Sul, muito utilizada como forração. Seu nome popular também é conhecida por gravatinha e paulistinha. Olha só pessoal, a propagação desta planta é feita através dessas hastes. As suas hastes após a floração surgem novas mudas e olha só como essa minha está cheia de mudinhas. Após a floração surgem essas mudinhas e com essa haste muitas logo vão criando raízes, outras demoram mais um pouquinho. Mas mesmo assim você já pode cortar a haste e colocar no substrato e logo vão enraizar e ter aí também logo mais mudas. Então pessoal, quanto à manutenção desta planta, é uma planta que você pode estar fazendo a limpeza, como qualquer outra planta. Sempre bom estar de olho, observando as folhas que estão ficando secas. Olha aqui. Então vai retirando aí as folhas secas da sua planta, fazendo essa limpeza para que a planta possa se desenvolver com mais facilidade. E olha só pessoal, quanto à questão do substrato, o substrato rico em matéria orgânica, aquela matéria aí que você retira das cascas de fruta, verdura, pronto. Ótimo, excelente. Depois que você passa ele pela composteira, pode misturar aí na terra comum mesmo. Terra é uma terra qualquer. Coloca também areia e acrescente aí o esterco, o esterco animal. Pronto, é um substrato excelente. Pode acrescentar aí a torta de mamona, o humus de minhoca, a borra do café e não esqueçam de colocar a farinha da casca do ovo. Aqui em todas as minhas plantas, colocamos aí a farinha da casca do ovo e as plantas estão aí super desenvolvidas. Então pessoal, esse é o substrato que eu uso aqui para este clorofito. A rega. Pronto, a rega a cada dia sim, dia não. Por quê? A minha região é muito quente, é uma região quente, muito seca. Então, quanto a rega aqui é dia sim, dia não. Mas a rega é de acordo com o clima aí na sua região. Se você mora numa região que tem um clima mais ameno, não é tão quente, então pode deixar aí a rega um pouco mais espaçada. E sempre está olhando o substrato. Coloca, gente, aí o dedo na terra mesmo para olhar o substrato como está. Se já está seco, se não está. Para você sentir ali se sua planta já precisa de água, né? Esse é um clorofito que eu cultivo ele a meia sombra. Pega somente o solzinho da manhã, do início da manhã. E mesmo assim está com sombrite aqui nessa área. Então, pessoal, mas existe outra variação aí do clorofito. Tem o clorofito também que pega, que pode receber aí a luz solar. E pode também ser plantado aí no jardim, mas evitar o pisoteio, pois suas folhas são bem sensíveis. Mas a forma de cultivo que eu faço aqui com esse clorofito é esse aí, como vocês estão vendo, estão cheios de mudinhas. Então, pessoal, essa é a forma que eu, Márcia Neves, criadora aqui do canal Eu e Deus, faço. Se você gostou, deixa o joinha para nos ajudar. E meu, muito obrigada a todos que assistem os meus vídeos. Que Deus continue abençoando grandemente. E lá no Salmo 46, o verso 1º diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Eita, Deus grande, não é? Porque Deus, Ele é o nosso socorro. Creia sempre que para Deus nada é impossível. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.